E aí rapaziada, eu sou o Murilo Valle e tô aqui de volta, solta o sample número 4 Caraca, número 4 já hein? Quem foi que disse que não ia bombar? E não bombou até hoje Faz o sample de guitarra! Pra começar a playlist de hoje, tem uma música que foi sugerida pelo meu parceiro Junior Queiroz da banda Normandia Don't Look Back in Anger do Oasis Essa música foi lançada em 1995, mas esse ano ela foi tema do One Love Monster Que foi um movimento em prol das famílias que perderam seus entes queridos no atentado terrorista de Monster Solta aí o começo da música Há quem diga que o Oasis plagiou essa música, mas eu gosto de considerar que é uma homenagem Assim como eu espero que eles também considerem Então solta aí Imagine John Lennon de 1971 É, esse comecinho aí é basicamente idêntico O que vocês acham? O que é plágio? O que é homenagem? Deixa aí nos comentários Não, pera, pera Acabei de levar um bagulho muito escroto Gabriel, vou mandar um abraço pra você que hoje em dia você é fã de Oasis Antigamente você odiava Bota aí na edição Que eu vou editar esse vídeo Um vídeo meu do Gabriel De uma galera tocando essa música Num pagode muito escroto Muito escroto Eu tenho Não, o John Lennon John Legend Isso não é público, mas eu vou Eu tenho esse vídeo ainda, então vou colocar E aí Marquinhos DJ A nossa segunda música de hoje Jay-Z e Alicia Keys 2009 E impara o State of Mind Solta aí Então roda aí The Moments Love in a Two-Way Streets 1969 Quero ver quem é a raiz aí E quem lembra dessa aqui MTV, comédia MTV E aí Marquinhos DJ Passando de 2009 para 2010 A música ficou muito famosa no Pânico na TV Fala comigo Vocês tão gravando? Sim E no Just Dance Aquele joguinho de dançar e tal Que eu não sou bom Porque eu não sei dançar Essa música é muito maneira Roda aí, roda aí A música que eu não sei dançar Eu falei errado, se eu falei errado ou certo Renato Carozoni De 1957 Se não me engano Se não for Vai passar assim agora Toca aí A música que eu não sei dançar e tal A música que eu não sei dançar e tal O que eu não sei dançar e tal O que eu não sei dançar e tal Essa aí eu não sei dançar e tal Qual é a próxima? Qual é a próxima? Tem mais uma música só E aí Marquinhos DJ Chegamos na música brasileira do vídeo de hoje Nossa, essa música é pesada demais Essa vai abalar estruturas em Não vou nem falar Roda aí, roda aí Olha aí Olha aí A gente vai rar ali Toda Minha filha Você não sabe o que eu tô rindo Atrás das câmeras Hoje não temos o Naco Temos o Nando Tá fazendo palhaçada pra mim Feliz que eu tô rindo Então Essa música é Sidney Magal Meu sangue ferme por você Bota a música original aí Calma aí, deixa eu ler Qual é a parada A música original que é de 1973 Do grupo musical Sunshine Melody Lady Toca aí Feel the music Essa música é E aí Marquinhos DJ Listen to the music Refrão, vai, 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 refrão, refrão E aí Marquinhos DJ E essas foram as quatro músicas de hoje Curtiu? Será que você curtiu o Nando? Curti, curti, curti Ó, o Nando curtiu Então você que curtiu Curte aí Você que não curtiu Também curte aí E os próximos dois vídeos Vão ser só sobre funk A galera gosta de funk Pessoal de internet gosta Essas bagunzinhas Ah, todo mundo quer rebolar a raba Valeu Beep O que é isso?